Olha a atenção, faltando 13 minutos para as 13 horas, vamos abrir espaço para o repórter índio Maringá que tem informações da área policial, do setor policial. Boa tarde índio, o que aconteceu? Boa tarde Eduardo, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Tribuna da Massa. Eduardo, olha neste momento, aconteceu, acaba de acontecer um assalto aqui na Avenida Serro Azul. Tanto é que a polícia militar já foi acionada, a viatura já está aqui na frente e os policiais militares estão no interior dessa casa de tortas pegando ali informações, inclusive imagens, para tentar pegar pistas e repassar a rede de viaturas para que os bandidos possam ser presos. Os assaltantes estavam em dois, um deles usando capacete rosa e moletom rosa, entraram aqui no estabelecimento, um deles armado com revólver, acabou apontando a arma aqui para as vítimas e levaram o dinheiro que havia no caixa. A gente está vendo aí, pelas imagens, que o policial está ali juntamente com a outra soldada fazendo o boletim de ocorrência e tentando pegar ali as imagens características. O proprietário está chegando por aqui também, só vê auxiliar, né? Se ele não quer aparecer, mas tem as imagens já, já dá para mostrar? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui Leco, pediu para o Leco mostrar aqui, olha aí, agora, como é que pode mexer isso, não vai aparecer o senhor não, vamos lá, mexe aí, olha Eduardo, estão aqui as imagens do bandido, mais em pé um pouquinho, isso, olha aí, mais em pé um pouquinho, vira para cá, aqui, aqui, olha aí, aqui estavam as imagens, já acabou saindo, clica mais um pouquinho, isso, a ação dos bandidos, inclusive a gente vai tentar mostrar aqui, porque é interessante que através das imagens, as pessoas que estão nos acompanhando, posso? O senhor vai pegar lá? Olha, ele vai pegar aqui, Eduardo, tem as imagens, tem a ação dos bandidos, a roupa, as características. Então tá, já, já a gente volta aí, Eduardo. Combinado, então, buscas e mais aí, que é importante a gente passar as características o quanto mais rápido possível, portanto, assalto agora há pouco aqui em Maringá, bandidos invadiram essa empresa aí que faz tortas, ali na Avenida Serro Azul, e estão, neste momento, sendo caçados pela polícia. Já, já, a gente volta com mais informações ao vivo, com o repórterinho de Maringá. Exatamente, Eduardo Santos e a polícia apertando o cerco e contando, claro, com a ajuda dos telespectadores. É por esse motivo que nós vamos mostrar agora a ação dos bandidos aqui já no interior da Casa de Tortas. Olha aí pelas imagens do Leco Mendes, olha lá, o momento que eles chegam, os dois, o de Rosa está com o capacete rosa, vão até a funcionária lá nos fundos aqui do estabelecimento, ela acha que é um cliente, que são clientes, olha lá, ela chegou, ela está sozinha, as outras estão almoçando, olha aí, ele vai, conversa com ela e já anuncia o roubo. Olha lá, já anunciou o assalto, já apontou a arma ali, já está com a arma, olha lá, tirou o celular ali do bolso da vítima. Isso, a arma na mão direita, olha lá, conversa com ela ali, pega todo o dinheiro que havia no caixa, o outro coloca alguns chicletes na bolsa, ali na blusa e acabam desaparecendo. Quer dizer, foram momentos poucos, mas de pavor que você passou. Bastante, bastante. A todo momento eles te ameaçavam, falavam o quê? Para não falar alto, para não falar alto. Para não falar alto. Só silêncio, silêncio e quero dinheiro. Estavam assim nervosos ou tranquilos, como já estivessem acostumados? O de cinza estava bem nervoso. Agora... Não, estava tranquilo. Tranquilo. É o link de levar todo o dinheiro ou levou o seu celular? Levou. Levou. Você chegou a ouvir barulho de moto, no que eles fugiram ou não? Não, desceram a pé. Desceram a pé, Eduardo. Por esse motivo, até agradecer o comerciante que está aqui. Olha, ele tem a imagem de um dos bandidos, o rosto. Olha aí, eles fugindo, chegando pela calçada. Né? Então é importante que quem está acompanhando agora o Tribuna da Massa, se você souber quem são esses bandidos, por favor, ligue agora mesmo para o 190, o telefone da Polícia Militar. A PM está neste momento atrás aí, toda a Polícia Militar atrás desses bandidos que praticaram roubo agora aqui na Avenida Serro Azul. Eduardo, nós estamos indo para a Delegacia de Maringá e daqui a pouco a gente volta com mais informações do setor policial. Um empresário que teve um golfe assaltado no final de semana, o carro não tem seguro e daqui a pouquinho a gente volta com essa história aqui no Tribuna da Massa. Então, vamos lá.